Muito boa tarde, boa tarde a todos, àqueles que estão aqui neste grande auditório e especialmente àqueles que estão no outro auditório, no C8, onde estamos a transmitir o streaming. E dirijo-me particularmente a eles, eu suponho que a câmera deve estar lá em cima, dirijo-me especialmente a eles porque não é a mesma coisa, mas têm a possibilidade de contactar visualmente e áudio, só não passam os outros sentidos, mas passam dois dos cinco, de maneira que espero que compreendam que tivemos necessidade de criar este uso da tecnologia para aceitar todos os inscritos, ou quase todos, tínhamos mais de 50 pessoas que tivemos rejeitado nos últimos dias, mas aceitar quase todos nesta altura, mantendo esta sala nas máximas condições de segurança que temos de compreender que têm de ser respeitados. Portanto, também aos que estão a ver-me no ecrã, também uma boa tarde e uma boa sessão. A sessão desta tarde tem o título, o tema do porquê de ensinarmos ciência a todos os jovens portugueses, todos os jovens residentes em Portugal. Isto porque, por vezes a ciência aparece como qualquer coisa difícil, aos miúdos e também aos graúdos, infelizmente. E temos de motivar os nossos jovens para a aprendizagem da ciência, isto se entendermos que a ciência vale a pena ser ensinada, que vale a pena ser aprendida, que é útil para a vida, mesmo daqueles que entendam seguir um caminho em que julgam não estar a usar diretamente a ciência. Este é o tema, que eu julgo que é relevante para a vossa vida de professores de matemática, de física e química, de biologia e geologia, e para o qual, para discutir este tema, eu convidamos três pessoas, creio que não poderíamos, ou dificilmente encontraríamos melhor naipe de especialistas, de pessoas com reflexão provada sobre estes temas, para nos acompanharem na discussão deste tema. São eles, não vou fazer apresentações, o professor Marcelo Grilo não gostei de fazer a apresentação, estava a dizer há bocadinho que foi aqui bem tratado há uns anos, portanto, não sei se alguns de mim cá estão, de maneira que é conhecido de todos, como também o Manuel Sobrinho Simões, que vem do norte especialmente desta função, do distante norte, e o Henrique Leitão, que esse vem aqui do município ao lado, e que esteve connosco aqui há dois anos também, com uma belíssima plenária, que foi um sucesso, e alguns dos colegas aqui presentes estiveram também nessa plenária, e conhecem-no, portanto. Íamos fazer o seguinte, eu ia pedir aqui aos meus colegas de mesa para fazerem uma intervenção inicial de 10, 15 minutos, e depois ia passar a palavra à assistência, quer aqui, quer na outra sala, pedindo-lhes para usarem a tecnologia, aquele endereço que está ali marcado, para enviarem as suas perguntas, de preferência curtas e focadas, e eu procuraria depois passar as perguntas individualmente, ou pacotes de perguntas, novamente aqui ao nosso painel, para enriquecermos a discussão. Vamos então iniciar uma bela tarde, além do mais, o ambiente aqui é muito mais fresco do que lá fora, e portanto, tudo aponta para que seja uma sessão, uma sessão bem agradável e útil também a todos. O professor Marcelo Grilo tem a palavra. Passar a palavra ao professor Marcelo Grilo, tenho de lhes dizer, de lhes lembrar, que a culpa de eu estar aqui no meio, no centro da mesa, que é dele. Quando há uma dúzia de anos, ele me chamou ali à Avenida de Verna, e me disse que a Fundação Carlos Ruben, que é no quadro das comemorações do cinquentenário, que queria tomar uma iniciativa no sentido de melhorar o ensino das ciências nas nossas escolas. E falámos um pouco, e daí saiu, daí nasceu a Casa das Ciências, que com as componentes iniciais e com aquelas que foram amadurecendo ao longo destes anos, destes mais de 10 anos, é o que é que está. Somos nós todos aqui, nesta sala e na outra sala, e os milhares de pessoas que diariamente utilizam o nosso portal, nos contactam, são membros da Casa das Ciências e membros, uma figura um pouco frágil em termos de punição, mas que temos contactos diretos com perto de metade dos professores de ciências em Portugal, e o portal por onde toda a comunicação passa, tem cerca perto de 500 mil visitas por mês. Portanto, por dia deve dar umas 25 mil. Dessas visitas, muitas, mais de metade, são à UIC Ciências, e por cada visita é observada, é visitada, cerca de 2,5 a 3 páginas. E, portanto, o número de páginas, o número de peças de informação, de entradas enciclopédicas que lá estão, é vista por um número também à volta de 500 mil, só isso, à volta de 500 mil por mês. É isto que nós temos com a participação de todos e com a colaboração de muitos, neste caso, particularmente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi tremenda em colaborar connosco para que possamos estar aqui, nas melhores condições. Vamos ao vivo. Muito boa tarde a todos. É um grande gosto e um grande prazer estar aqui. Acertei-me que agradeço muito este convite, feito pelo professor Ferreira Gomes. Este é um projeto que me diz muito, aquilo que o professor Ferreira Gomes acabou de dizer justifica essa minha satisfação e a importância que eu atribuo a este projeto. Mas gostava de dizer o seguinte, é que, quando se inicia um projeto destes, como eu o iniciei, com o privilégio enorme de trabalhar numa instituição como a Fundação Goubenkian, que tem capacidade e vontade de lançar um projeto como este, nós não temos bem a noção da dimensão que o projeto vai ter. O projeto depois desenvolve-se por si, depois ganha a sua dinâmica. E este projeto, pode-se dizer, é um enorme sucesso. Não devido a mim, certamente, mas devido ao professor Ferreira Gomes, ao Engenheiro Silva Pinto e a todos aqueles que, todos os dias, interagem com a plataforma e que a enriquecem e, portanto, são todos os que estão aqui, no fundo, que construíram este projeto. Para mim, é uma enorme satisfação. Depois, uma grande satisfação é estar aqui com dois prémios de pessoa. O Manuel Sobrinho Simões e o Henrique Leitão são dois muito queridos amigos, há muitos anos, e eu tenho um enorme honro de estar aqui como dois cientistas de craveira internacional e de enorme qualidade e de enorme simpatia pessoal. Eu entendi que este desafio que me era feito, de falar sobre a importância do ensino das ciências no ensino básico e no ensino secundário, integrando esta importância naquilo que eu chamo a formação de base necessária para encarar o futuro. Não é para nós, propriamente, é mais para os miúdos. Para mim, miúdos hoje, na idade que eu cheguei, miúdos hoje é tudo o que anda abaixo dos 50 anos. Os meus filhos têm 51 e 49, e, portanto, eu trato-os como miúdos. E, portanto, as senhoras professoras, a esmagadora maioria que aqui estão, são todas umas miúdos para mim. Sem ofensa nenhuma, é afeto, é simpatia. E gostava de colocar esta ideia de educar para o futuro, e da dificuldade de perceber o que é que nós devemos educar para o futuro, como é que nós devemos educar para o futuro, porque o futuro é muito imprevisível. E esta imprevisibilidade aconselha-nos a ser cautelosos, mas também nos aconselha a tentar perceber qual é o perfil que nós devemos ter para os jovens que, neste momento, têm 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. Estes que estão nas vossas mãos, essencialmente, desde o primeiro ano do ensino básico até ao final do ensino secundário, e perceber o que é que lhes faz falta. E eu diria que há aqui 3 pilares essenciais. Há o pilar dos conhecimentos, há o pilar das atitudes e dos comportamentos e os valores. E eu ponho os 3 em pé de igualdade. Nem os conhecimentos são mais importantes que os valores, nem os valores são mais importantes que as atitudes e os comportamentos, nem as atitudes e comportamentos são mais importantes que os conhecimentos. Portanto, quando nós olhamos para os conhecimentos, podemos ir diretamente à questão das ciências, nos conhecimentos não vale a pena inventar muito. Quando as pessoas começam a querer tirar coelhos da cartola, eu fico sempre preocupado. Estas coisas têm um ritmo a que se vão desenvolvendo. E as grandes reformas, as grandes alterações estruturais, eu tenho sempre uma grande desconfiança. Mas é evidente que, nos conhecimentos, a língua portuguesa é base de base. Sem a língua portuguesa, ninguém lá vai. Sem a matemática, também ninguém lá vai. Mas também sem a música e sem as artes plásticas, também ninguém lá vai. Depois restam-nos aqui aquilo que se convencionou chamar as ciências mais experimentais, a física, a química, a biologia, a geologia, a astronomia. E aqui a questão que se nos coloca é... São duas. Uma tem a ver com a importância que eu atribuo a uma cultura científica. Não é só apenas aos conhecimentos científicos. É uma cultura científica. É uma forma de olhar para o mundo. Os portugueses, nós temos pouca cultura científica. Não temos uma grande cultura científica. Não olhamos para as questões com olhos de ciência. Ou seja, não olhamos para... O cientista, estou aqui com dois cientistas, de áreas distintas, mas que olham sempre para as questões com dúvidas. Porque a ciência só se faz se o cientista, se o investigador, se aquele que se interessa pela ciência tiver dúvidas. Nós não vamos criar os miúdos, não vão ser todos cientistas. Mas nós queremos que eles tenham dúvidas. E queremos que eles sejam capazes de encontrar as respostas às suas dúvidas por si próprios. Isto é, trabalhando, estudando, lendo, discutindo e refletindo. E aquilo que é mais importante, porque nós podemos falar de física teórica, mecânica, de física das... Tudo coisas que passavam pelos meus olhos. Física teórica, mecânica, mecânica quântica, física das partículas, física atômica, teórica da relatividade, física computacional, biofísica, eletromagnetismo, história da física, depois as histórias dos grandes cientistas, dos que marcaram, o Galileu, o Newton, o Einstein, etc. Tudo isto é de uma enorme importância para nós compreendermos a vida. Agora, não vamos transformar os miúdos todos em cientistas de física. Agora, é muito importante que eles percebam que há fenómenos que são observados, que depois são testados, que depois são validados, e que se tornam ciência, e que se tornam conhecimento para ser divulgado, e que nos permite entender o mundo. Tal como com a química, onde a química é a mesma coisa, as químicas orgânicas relacionadas com o carbono, a química orgânica, a bioquímica, a química analítica, a radioquímica, e tudo isto, e o professor Pedro Gomes disse aqui uma coisa assim passada, mas que é muito importante, é que as pessoas, mas uma grande maioria das pessoas, não têm a noção da importância das coisas no dia-a-dia, mas estas coisas têm uma importância muito grande no dia-a-dia. Mesmo aquela coisa que acontece muito com alguns alunos, e eu conheço alguns alunos assim, que é que chegaram ao ano do ano e disseram matemática, nunca mais! Aqui acabou-se! Nunca mais matemática! Convencidos de que a matemática está todos os dias na vida deles! Todos os dias! Todos os dias eles têm um raciocínio qualquer que tenha a ver com a matemática! E depois há aqui uma outra matéria, que eu vou meter aqui na... que sou melhor que conheci mais, com certeza que me vai iniciar com aquelas análises que me faz sempre de grande importância científica, mas também sempre com grande humor e com grande sentido, que eu não tenho, portanto, não quero aqui tentar umbriar com essas coisas. Mas, de ideia é o seguinte, quando nós olhamos para a biologia, para a biologia do ar, para a biologia do equipe, para a fisiologia, enfim, para todas estas matérias que estão relacionadas, eu tive algum contacto com isto, eu sou engenheiro mecânico, e portanto sou muito longe destas matérias, da biologia até ao... que era o sétimo ano do Lice, eu que é o décimo primeiro ano, foi aí que eu fiquei. Eu vim para a técnica em 1959, portanto eu já sou... não é velho, sou antigo. Antigo, um pouco mais... E... tive muito contacto através do Instituto Goubenkian de Ciência, porque na Fundação Goubenkian, tutelei durante alguns anos o Instituto Goubenkian de Ciência. E aquilo que se desenvolve nestes institutos, Portugal hoje, se pode orgulhar de ter três ou quatro graveiros internacionais, o que se lá passa é absolutamente fascinante. Fascinante. Não é só a possibilidade que se tem de melhores tratamentos de doenças como o cancro, ou como a malária, ou como a tuberculose, ou como outras doenças, enfim, que são dos martírios do homem, do ser humano, mas é, digamos, a procura de novos conhecimentos, independentemente da sua aplicação. Há aqui uma questão que é muito importante referir e que eu gostava de deixar aqui uma nota. Os políticos, quando olham para a ciência, têm muito a ideia de value for money. Eu ponho dinheiro e quero aqui ter uma vacina. Eu dou-te dinheiro e tu dás-me uma vacina daqui a por três anos. Isto é um disparate inacreditável. Os cientistas devem desenvolver, essencialmente, é ciência fundamental. Devem andar nas ciências fundamentais. Deixem as aplicações para os outros. Deixem as aplicações para os medicamentos para as empresas. As grandes empresas do mundo, as Merck, as Johnson & Johnson, a nossa Biala, a Ovione, etc., desenvolvem depois a partir, desenvolvem por todos, a partir do conhecimento de base. E o conhecimento de base está aqui. está neste conhecimento científico e na progressão que este conhecimento vai ter. Não vou falar da geologia, embora a geologia tenha uma importância enorme para, enfim, praticamente para tudo o que tem a ver com a energia, neste momento, que ainda dependemos muito do petróleo e do gás, mas este estudo da crosta torrestres, que as geólogas que estão aqui conhecem melhor do que eu, tem uma enorme importância. Deixem-me só referir ainda a dois ou três aspectos que eu gostava de deixar. O primeiro é que dominar o conhecimento científico e dominar o método científico. A observação empírica, a formulação das hipóteses, as teorias, as experimentações, a recolha de resultados, a interpretação dos resultados, a apresentação dos resultados, os relatórios que se fazem, a comparação com os outros. e nós, eu fiz a investigação durante algum tempo, curto, durante algum tempo. Fiz já há muitos anos, no final dos anos 60, princípio dos anos 70, quando doutorei. E é muito curioso, porque quando se faz experimentação, eu fiz um trabalho experimental, entre o Laboratório Nacional da Gisele e a Junta de Energia Nuclear, e a Sacavém, durante dois ou três meses, todos os dias, fazer ensaio. e houve um dia, eu lembrei-me disto esta noite, por acaso, já não me lembrava bem o tempo e o outro. Houve um dia que eu estava a fazer um ensaio, numa máquina muito especial, que havia na altura, que era uma índice, estava a fazer um ensaio de tração, e de repente, o gráfico que estava a ser registado, o resultado, enfim, do teste, o teste é um teste em que se puxa o aço, o aço é puxado, e, portanto, mede-se a extensão que ele vai tendo, e, a certa altura, eu julguei que o aparelho tinha pirado, porque começou a fazer uma série de saltinhos e tal. Eu percebi que a máquina estava em estresse, mas deixei ir o ensaio até ao fim, o ensaio acabou, o ensaio termina quando o proveito rebenta, quando se vai. E registrei, porque é um gráfico esquisitíssimo, relativamente àquilo que era. Vim para o laboratório da engenharia civil, havia uma engenheira química, que depois ficou uma química amiga, que era a engenheira antera favoriana de Ciabra, eu fui ter com ela e disse-lhe, oh, sou uma engenheira, cá aqui, eu tinha 30 anos, e disse-lhe, oh, sou uma engenheira, aconteceu-lhe uma coisa esquisita, ela disse, ah, isso é um fenómeno, que aparece às vezes, e há uma teoria sobre isso, há uma teoria sobre isso, que foi desenvolvida pelo fenómeno Châtelier, Portevan de Châtelier, chamava-se aquilo, e eu fui na linha do Portevan de Châtelier, e fiz alguns dos diagramas mais bonitos que eu conheço sobre o fenómeno de Portevan de Châtelier, lindíssimos, depois publiquei-os na tese, estão publicados em livro, e como tu gostas, diz isto para os cientistas de hoje, isto é uma coisa praticamente da idade média, não é? É uma coisa de 71, é uma coisa praticamente da idade média. Mas é só para vos mostrar a importância que se tem que atribuir a uma grande atenção àquilo que se faz em ciência. E a capacidade para observar os fenómenos que se deve desenvolver nas pessoas, nos vossos alunos, nos jovens, afim, daqueles que estão hoje em idade escolar, é importantíssima para o resto da vida deles. porque eles vão ser confrontados com um mercado de trabalho, chamemos-lhe assim, em que é mais importante aquilo que eles querem fazer do que aquilo que lhes mandam fazer. hoje, cada um per si vale muito mais por aquilo que é capaz de propor como inovador, diferente, mais esgotado, mais atrevido, do que aquele que entra numa profissão e diz, agora digam lá o que é que eu tenho que fazer. Isto mudou radicalmente em relação, designadamente, ao período em que eu me formei em 1966. Em 1966, nós, no técnico, tínhamos a ideia de que ou íamos para a CETNAV, ou para a LISNAV, ou para a Cometna, ou para a MAG, ou para os tangos de Viana do Castelo, ou íamos para o laboratório nacional da Engenharia Civil. Eu fui para o laboratório nacional da Engenharia Civil. E íamos para cumprir aquilo que se fazia nessas instituições, empresas ou instituições do Estado. Hoje, isto é muito diferente. Se vocês forem, mesmo em relação às pessoas que estão aqui, eu diria que está aqui uma média de idades entre os 35 e os 45, em média. Entre os 30. Então entre os 20. Então entre os 25 e os 35. É mais fácil. Eu sou pessoa não diga que assim fica bem. não diga. Então ficamos assim. Entre os 25 e os 50. Pronto, estava. E é muito diferente já, mesmo de vocês, para os miúdos que hoje têm 10 e 11 anos. Há uma enorme diferença. Eu diria até mais. A diferença da minha geração para vocês é menor do que aquela de vocês para os miúdos que têm 10 e 11 anos. Esta diferença é enorme. não é só por causa destas... Isto transformou-se numa prótese. Isto é uma prótese. É uma prótese. Eu ontem saí de casa sem isto e estava... Eu estou na praia das maçãs e quando vinha já em colares a minha mulher a telefonou a dizer esqueceste... A telefonou para a minha neta que vinha comigo a dizer esqueceste do telefone. E eu voltei para trás porque era como se não tivesse óculos. Bom, mas eles esta nova geração não pode perder o sentido de que a ciência de base não está aqui. A ciência de base não está aqui. A ciência de base está nas vossas aulas. Está nas vossas escolas. Está nos livros. Claro que também está aqui. Eu não estou a desprezar a informação que está aqui. Mas a capacidade para correlacionar para entender os fenómenos para os perceber nas suas géneros não está aqui. Está na escola. E está em vocês. Só uma nota final que... Duas. Uma é assim. O que é que deve ser ensinado? Na matemática, na física, na química, na geologia, na biologia. O que é que deve ser ensinado? Eu acho que aqui tem que haver uma grande humildade. Porque o conhecimento hoje se nós imaginámos o conhecimento do tamanho desta sala em volume nós dominamos conhecimento aquele cantinho que está ali. Assim, uma coisinha assim. Porque isto é uma coisa gigantesca. E, portanto, há que ser muito seletivo e perceber que daqueles 12 anos que os miúdos têm numa escola o que é que verdadeiramente conta, o que é que deve contar para eles. Há uma certa tendência, sobretudo em algumas áreas, não vou dizer quais, em que tudo é muito importante. É tudo muito importante. Há professores, peço desculpa, vou só identificar uns. Há uns professores de matemática que acham que é tudo importante. não sabem, não é possível fazer, não é possível, têm que saber derivar e as segundas derivadas. Bom, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho 77 anos. Aprendi imensas coisas. Imensas coisas. O técnico era um inferno. Eram 6 anos de inferno. De inferno. Era uma belíssima escola, como é hoje, era uma escola fantástica, mas há muito conhecimento daqueles que me formou, me estruturou, me alterou, me moldou, mas que hoje está muito longe para mim. Eu não estou a dizer que aquilo foi inútil. Aquilo certamente criou aqui dentro muitas coisas que eu não sei quais são. E a maneira como eu olho para os problemas é necessariamente diferente daquela que seria se eu não tivesse estudado aquelas matérias. Eu, por exemplo, apaixonei-me muito pela mecânica quântica. Gostei imenso da mecânica quântica. O Schrödinger, o princípio da certeza de Eisenberg, aquelas coisas todas que as pessoas aqui com certeza tratam por tu. Eu já não trato por tu essas coisas. São coisas que já estão um bocadinho longínquas. E eu nunca apliquei a equação de Schrödinger. Nunca. Eu... Mas houve coisas, eu vou-vos confesso disso, quando fui para a Inglaterra, em Inglaterra, em certa altura, no trabalho que fiz, precisei de um integral de covolution, que era uma coisa que eu não sabia o que era. E fui para o departamento de matemática, estive três dias no departamento de matemática a perceber o que era um covolution. Que era uma coisa relativamente simples, era um integral que dava a revolta, então uma coisa mais complicada. Mas, eu tinha a capacidade para perceber as coisas. Como vocês têm a capacidade, e os vossos miúdos têm que ter capacidade, para perceber muitas outras coisas que em que eles se vão meter. Mas, na definição dos programas, eu não vou meter nisso, não sei nada disso, eu nunca vi, ainda me engano, então de pedagogia, nunca li um livro, nem uma linha sobre pedagogia, que vocês sabem muito, não carigrosamente nada. Mas, queria-se apenas chamar a atenção para isto. Cuidado com os programas excessivamente extensos. Os programas parecem excessivamente quando eu olho para cima, assim por cima, parecem. Uma nota sobre as matérias complexas. Nós estamos perante problemas muito complexos. Todos os problemas são complexos. Quando olhamos para o problema da pobreza, para o problema da paz, para o problema do terrorismo, para o problema das migrações, que são grandes problemas, nós temos todos, estes são problemas muito complexos, que não têm respostas simples, não têm soluções simples. O conhecimento científico é essencial para isto. Porque o conhecimento científico permite-nos agarrar, por exemplo, num tema complexo como é a pobreza, e dividir o seccional, o segmental, e depois perceber que há um problema de ordem social, há um problema de ordem salarial, há um problema de ordem económica, há um problema de habitação, há um problema de transportes, há uma série de problemas que contribuem para a pobreza, e nós somos capazes de segmentando, ir encontrando soluções para cada um, soluções mais simples. Aquelas pessoas que têm soluções fantásticas para os problemas complexos, eu desconfio sempre, aliás, eu desconfio imenso das pessoas que têm muitas certezas. Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, e vocês verificarão quando chegarem à minha idade, ainda têm mais dúvidas do que têm na altura agora. Eu tenho cada vez mais dúvidas, e sobretudo no mundo em que vivemos, numa espécie de virtual, não é? Em que as notícias falsas aparecem todos os dias, e a nossa capacidade de escrutínio tem que ser cada vez maior. Isto tem a ver com a formação científica. O espírito crítico é inderente à cultura científica. Portanto, para fazer ciência, é necessário ter sempre dúvidas. O cientista raramente tem certezas, e coloca sempre em dúvida os resultados que obtém do dia anterior. O cientista está permanentemente a interrogar-se, mas será assim? Será exatamente? Este resultado eu consigo verificar outra vez? Há uma coisa muito interessante, e o professor sobre o ensino hoje seguramente conhece a matéria muito bem, o Economist daqui a um ano ou dois, trazia um artigo, um ano talvez, trazia um artigo muito interessante, muito extenso, em que dizia o seguinte, grande parte dos resultados obtidos num laboratório específico são muito difíceis de replicar num outro laboratório. Isto é, é muito difícil que, pegando nas mesmas condições de partida, nas mesmas condições de base, se chegue exatamente ao mesmo resultado. E por isso, aqui em que eu disse há bocadinho, que eu considerava muito importante a necessidade de se fazerem comparações com os outros. Os cientistas competem muito, não competem só para conseguir financiamentos, também competem em relação aos resultados que vão obtendo. Mas hoje, a colaboração que existe, a nível, enfim, nesta globalização em que nós vivemos, é muito grande e aquilo que é importante é que as pessoas percebam que o conhecimento que desenvolvem e o conhecimento que criam é apenas uma ínfima parte daquilo que é o todo. Também vocês, as senhoras professoras e os senhores professores que estão aqui, têm que ter um bocadinho a noção de que o que estão a ensinar e a tentar que eles aprendam, não basta ensinar, é que eles aprendam, se eles não aprenderem, não é muito compensador o ensino que faz. Se olharem para o resultado prático, que é aquilo que os miúdos sabem no final do vosso trabalho, fiquem orgulhosos se eles tiverem muitas dúvidas e se vos puserem muitas dúvidas. É sinal de que eles progrediram por eles próprios. É sinal de que eles estão lançados para poder ter uma cultura científica que lhes vai ser muito importante ao longo da vida. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo Grilo. Foi um excelente começo da tarde e passava de imediato a palavra para a contracena para o Manuel sobre isso mesmo. Muito boa tarde. Eu tenho imenso gosto de estar aqui. Agradeço ao Ferreira Gomes e ao Dr. Manuel Silva Pinto e tenho muito bom, gosto imenso de estar com estes dois meus acompanhantes acompanhantes de painel. Mas o que aconteceu aqui, o que acontece muito, é que o professor Marcelo Grilo é muito bem organizado e esgotou metade das coisas que eu ia dizer. E foi dizendo que a primeira coisa é o ser, não sei se vocês sabem que tudo isto é a bota de ser, que é ciência, cultura e civilização. E eu vou-vos poupar a falarmos do cancro que é o outro ser, porque de facto o cancro, que é o que me interessa, é do ponto de vista científico das coisas menos interessantes que há. O que tem mesmo graça são as pessoas e é como é que a gente pensa, como é que a gente ensina, como é que os nossos alunos aprendem e isto, e o professor Marcelo Grilo fez aqui uma pancada de pontos excepcionais e eu vou só procurar no fundo depois ajudar para a gente conversar sobre isto, porque ele esgotou-me esta coisa. Bem, é assim, portanto, estamos de acordo, penso que estão todos de acordo, ele já disse isto, a cultura científica é hoje em dia a cultura do século XXI, quer a gente queira, quer não. E é muito importante, se isto a gente acredita nisto, nós temos que aprender e ensinar. E é o que a gente faz todos os dias e melhor ou pior vamos fazendo. Portanto, é crucial. Depois, é também muito importante perceber que a gente está a ir para um mundo diferente. E portanto, nós estamos e eu estou velhinho e portanto, já não vou ter muito tempo para ver o que é que vai acontecer, mas eu tenho certeza que esta coisa vai ser diferente. É muito interessante porque viram, por exemplo, o professor um problema científico, quer um, quer o outro, se nós formos muito bons a melhorar a longevidade, estamos mesmo lixados. É pá, não vamos caber. E portanto, há aqui um problema da sustentabilidade, é onde é que vamos caber. E é muito interessante, porque já agora, também agora, é um parênteses, faço-me dos parênteses. É muito engraçado, se eu tiver que pensar em termos de longevidade e envelhecimento, para mim, longevidade é ciência e envelhecimento é cultura. E nós hoje podemos esticar a longevidade, se quisermos, nós podemos esticar de uma forma obscena. De resto, os japoneses já estão a fazer isso, não morrem. É um problema, quer dizer, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Não morrem. É pá, não morrem. E, e, reparem, nós, nós há muito tempo percebíamos uma coisa muito estranha, nós, os elefantes, por exemplo, não têm, não têm cancro e são enormes e vivem centenas de anos e não têm cancro. Quando nós fomos estudar, quer nos asiáticos, quer nos africanos, os elefantes, eles têm 23, em média, entre 20 a 24, cópias da P53, que é o guardião do genoma. Nós só temos um, eles têm 23. Não morrem. e nós já fazemos hoje, se quisermos, essas estais verificáveis, nós conseguimos fazer, se nós fizermos ratos com muitos P53, os gás não morrem. Percebem? Portanto, nós vamos resolver o problema da longevidade. Só que vamos dar cabo da sustentabilidade. Porquê que eu estou a falar nisto? O professor Marcelo Grilo falou-lhes de uma coisa que é muito interessante, que para mim é o mais interessante que há. É complexidade. Esta coisa é, se eu tiver que identificar as duas coisas que me assustam, é a complexidade e a incerteza. E nós, portanto, quando a gente é professor, eu, por exemplo, epá, eu adoro ser professor, se eu tiver que me identificar, quando eu morrer, digam assim, morreu, era um professor de medicina. É engraçado, é o que eu me sinto. Nem me sinto nada cientista, nem, epá, Deus me livre, e faço uns diagnósticos, tem alguma graça à profissão. Mas o que tem mesmo graça é a gente estar com os alunos, os tipos de olhinhos, eu tenho uma pena, eu, agora já cortaram umas aulas práticas, eu tinha aulas práticas para as oito e meia, às quintas-feiras, há quarenta e tal anos, e eu adorava, porque a gente vê os olhinhos das pessoas e tem uma relação pessoal, que é uma coisa única, e ajuda a isto que eu já estou a dizer, que é, epá, isto é complicado, mas como é que a gente vai resolver isto? E não há forma de resolver que não seja separando o problema, fazendo perguntas. Nós temos um outro problema no futuro imediato, e é imediato, que é as alterações que o mundo vai ter por causa do desenvolvimento tecnológico. E nós sabemos, eu não sei nada disto, mas tenho a certeza que os robótos e a inteligência artificial e todas as alterações tecnológicas que vêm aí, elas vão mudar o mundo onde a gente vai trabalhar, vai pôr problemas seguramente econômicas, que eu não sei prever, porque não sei o suficiente, tenho a certeza que vão pôr problemas de emprego extraordinários, e vocês, como, no fundo, professores, vocês têm que ajudar os alunos a perceber o que é que vão, o que é que vão encontrar quando lá chegarem. E eu não sei, porque é que ele estava a dizer há bocado, é que a gente não sabe, é imprevisível, tem graça, faça a mínima ideia. Como é que eu vou, eu já não vou chegar lá, de resto, não tenho telemóvel, reparem, eu se não tenho telemóvel, imaginem, o que é que vai acontecer se houverem robotes. Mas pronto. Mas percebem, quer dizer, e isto, nós, como é que a gente pode resolver isto? Podemos resolver achando que isto são coisas do outro mundo, ou temos uma aproximação científica? e é isto que ele teve a dizer isto, toda a sua intervenção foi a explicar que a gente é ter dúvidas, é perguntar, é fazer, tentar, tem uma hipótese, testar, e isto não é substituível por nada. E portanto, este meu ponto, eu acho que ele fez muitíssimo bem. Temos outra coisa para mim que é crucial e que é muito típica, eu sou, eu gosto, eu sou médico, médico, embora não veja, não faça clínica, eu gosto muito tanto de si. E as artes e as humanidades são tão ou mais importantes que alguns aspectos das ciências da saúde, porque, por exemplo, a relação médico-doente e as relações pessoais e as relações, os afetos, etc., são muito marcados por uma dimensão que não é científica pura. E portanto, nós temos que desenvolver, e isto é crucial para nós fazermos alguma progressão, que é manter um equilíbrio na formação dos alunos com esta ideia de, por um lado, ter ciência, mas, por outro lado, ter artes e humanidades ou até ver o cólico. O que é que, para mim, isto também tem muita graça? É, se for necessário distinguir o que é fundamental do acessório, se passar, é que é uma coisa que nos falta, como o diabo, eu ia dizer um palavrão, estamos no Porto, eu ia dizer como o caraças, mas não se pode dizer. Epá, ninguém, a nossa cultura é uma cultura retórica, muito pouco científica, e nós não distinguimos o essencial, o fundamental do acessório. E é uma atitude científica, é a única solução. E aí não são as artes. Percebem o que eu quero dizer? quer dizer, e a literatura é extraordinária, mas não resolve o problema de distinguir o fundamental do acessório. E eu, para mim, é fundamental. Um ponto, que também, o professor Marcelo, ele também falou nisso, aprender com os erros. Aquilo que ele chamava a comparação. Repararam que é, a gente só aprende errando. Nós não temos a alternativa que não seja através e, portanto, nós precisamos de comparação. Aquilo que ele chamava até que no limite é competição. Mas isto subentende uma lógica científica. Isto é, nós só podemos, ninguém pode aprender com a arte. Percebem que eu não quero chatear ninguém. Porque, como já disse, eu acho fundamental a criatividade e acho fundamental desenvolver as artes em tudo, quanto é, mesmo do ponto de vista agora, porque eu sei que os professores que nós temos aqui têm muita dimensão das chatices que o sistema tem e depois como é que isto se avalia. Isto põe problemas seríssimos. E eu acho que nós temos que desenvolver a música, a dança, a literatura, etc. É indispensável. Mas, agora, é muito difícil aprender erros com a arte. O resto, é outro parêntese. Nós temos cada vez mais noção de que o domínio intelectual é muito marcado pela nossa, por aquilo que ele chamava os comportamentos e as atitudes, muito mais do que os conhecimentos. Nós sabemos que cada vez é mais determinada pelos outros e, quando eu digo os outros, agora, a gente se refere sobretudo às bactérias que temos no intestino e é verdade que nós, por exemplo, passamos a ter uma associação estranhíssima entre manifestações do ponto de vista mental e as nossas bactérias, porque nós o que temos em circulação são metabolitos que vêm sobretudo das nossas bactérias, não somos nós, é a rainha de Inglaterra, diz nós, nós, não é a rainha de Inglaterra, somos nós e os bichos. E nós e os bichos isto tem uma modificação brutal do comportamento que é determinada por alguma coisa que é exterior a nós. Como é que isto se pode testar? Tem que ser também com uma atitude científica. Isto é, eu sei que nós temos, por exemplo, já agora ficam a saber, nós estamos com um problema, por exemplo, diagnósticos, estamos a exagerar nos diagnósticos, sobretudo das doenças mentais, porque é difícil definir uma doença, a percepção é difícil, é fácil nas coisas orgânicas, nas coisas da percepção. Nós estamos a exagerar muito, estamos a dar aos miúdos demasiadas vezes, os miúdos são considerados miúdos com déficit de atenção e hiperactivos, estamos a ferrar com as crianças com ritalinas e coisas e tal. Mas reparem, tudo isto que nós estamos a fazer estão sempre a ser feitas numa atitude que deve ser científica, percebem? Mesmo quando é do domínio mental, nós não podemos saltar para um mundo, ah pai, nós temos um problema em Portugal, por exemplo, estamos a aumentar as doenças psiquiátricas e é muito estranho porque nós devíamos, as pessoas têm menos filhos, têm, e reparem que há, é verdade que nós sabemos que parte das alterações do comportamento podem ser induzidas pela vida desgraçada que a gente às vezes leva e portanto pode acontecer o aumento de doenças mentais por causa de razões reativas, mas há outra coisa muito interessante, sabem? Por exemplo, em esquizofrenia, se nós estudarmos pessoas em relação a genes muito determinantes, nós encontrarmos dois alelos com esquizofrenia forte, essas pessoas não têm filhos, mas por estranho que pareça, se só tiverem um alelo, eles ficam muito mais interessantes e têm mais filhos, já viram o que é? Uma coisa extraordinária, mas é científico, percebem o que eu quero dizer? Porquê é que a gente está a aumentar? Devíamos estar a diminuir, nós temos uma reserva de alelos, por exemplo, de tipos com muita graça e que são muito apetitosos e têm filhos, se for por excesso, é pior, é como a diabetes, não descondo, se vocês tiverem dois alelos para diabetes, é pá, as pessoas têm doença grave, se só tiverem um alelo e estiverem na Índia, resistem à fome e têm ali a concentração de genes da diabetes. Portanto, com dose completa a coisa é má, a coisa incompleta às vezes seleciona. Isto é ciência, percebem? Mas percebem o que eu quero dizer? O meu último ponto é, eu, portanto, é o único ser que eu não meti que é das artes, que é a criatividade, todos os outros têm que ver com a ciência, que é tal, que ele estava a dizer há bocado, que é muito interessante, o professor Massalgrilo, que é a curiosidade para responder à complexidade. E aquilo que ele chamou, eu não dava C, porque ele disse espírito crítico, mas critical thinking, já fica com o C, critical thinking, que é um C. e isto é muito interessante, porque se forem estudar a gente, às pessoas que vêm do mundo das artes, eles não se metem nisto, claro, porque critical thinking não faz sentido, mas há duas coisas que toda a gente sabe, que interessem para todos nós, mas que é também científico, que é colaboração, colaborar, antes de mais nada, uma atitude científica, e depois outra coisa que é fundamental é circularidade. Nós temos que, as coisas não podem ser todas assim, só linhas, tem circularidade. Isto, para mim, é aquilo que nós precisamos de introduzir progressivamente no ensino, mas agora, para mim, não é no básico, é no pré-escolar, é nas crianças, é nos sem-nascidos. O que nos vai distinguir é se nós conseguirmos introduzir aquilo que os anglo-saxónicos chamam o care, o cuidar, que não é compaixão, não tem nada a ver, embora seja importantíssimo, mas é tarde. Estamos a falar do cuidar, é aquilo que acontece mesmo, mesmo, no princípio. É a ética do cuidar. E, quando a gente põe uma criança a saltar à corda, nós estamos a ensinar-lhes de uma forma inteligente e científica, que elas, quando forem velhinhas, vão ter menos artroses. Nós estamos a ter muita chatice em Portugal com artroses. As nossas crianças não têm treino de brincar, não conhecem os animais, não conhecem as plantas, não brincam nos jardins porque têm sempre muito medo de se sujarem ou de não sei o quê. Esta atitude nossa de aproximar-se da realidade e da natureza é, para mim, uma última expressão de uma atitude científica. E, se eu tiver que pensar, é claro que eu sei que nós temos que acabar. As nossas crianças continuam a ficar muito gordas, mas estão agora a melhorar um bocadinho. mas temos cáries como ninguém. Quando a gente se compara com a Galiza, nós temos cáries. Epá, isto é ciência, é tratar as crianças e é não comerem açúcar a mais. Isto são atitudes, aquilo que o professor estava a dizer, isto são atitudes, compreender a vida é a partir de coisas de todos os dias, mas são científicas. Vocês não podem dizer, ah, que pouca sorte. Epá, você está desgraçado, você só tem, eu só vejo crianças com cáries. Pô, amor de Deus, não é aquela ideia, ah, vamos para dar, agora temos aquela coisa, sempre Portugal adora, não é? Porque a gente gosta de pingos e taques, também gostamos muito de taques, mas, além de taques e pingos, também gostamos de tomar medicamentos para cáries. Não, epá, não podem comer tantos açúcares. Isto são atitudes científicas, percebem? Eu não tenho mais nada para dizer. Muito obrigado. Como foi possível dizer depois de dizer que tinha acabado onde está tudo dito, não é? Sem exemplos. Ah, foi só os exemplos. Ok, muito obrigado, Manuel. E, por último, eu vou passar a palavra ao nosso último membro aqui da mesa para nos fazer o seu cumprimento, parte mais difícil. Sim, sim, muito obrigado. Muito boa tarde. Já estão a ver o aperto em que eu estou. Ter que falar agora depois do professor Sobrinho Simões e do professor uma sala de grilo. Mas a culpa não é minha, é do professor Ferreira Gomes. Aliás, já não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu não me espanto que me convidem uma vez. Toda a gente faz erros. Mas depois que repitam o convite eu já começo a ficar preocupado. Deve-se aprender com os erros que se faz. Mas o professor Ferreira Gomes teve a simpatia de me convidar outra vez para estar aqui. E eu disse logo que sim sem ter reparado bem o que era. E às vezes faço isso com as iniciativas e com as coisas que admiro muito. E admiro imenso o trabalho que tem sido feito aqui. Eu guardo religiosamente todas as revistas. Tenho lá em casa, religiosamente. Quando os meus filhos eram mais pequenos dava-lhes aqueles para ler e falava. Agora são grandes eu já mal os vejo. E portanto, mas eu continuo a guardar as revistas que estão em artigos muito bem feitos e o resto do trabalho do que eu vou sabendo. Portanto, para mim é um grande gosto estar aqui. E obviamente é uma honra enorme estar numa mesa distintíssima. Mas obviamente onde tudo o mais importante já foi dito. Eu talvez começasse com uma pequena historieta porque tem a ver com onde vi o título porque ensinar ciências a todos. E a historieta como todas as historietas é um bocadinho pateta mas chama-nos um ponto para coisas importantes. Vão dois peixes no mar a andar e passa por eles um outro peixe e diz Olá rapazes a água está fria e passa e quando ele passa diz um para o outro Qual água? Então esta pergunta é um bocadinho o que nos está a acontecer aqui hoje. Reunimos mil ou setecentos ou oitocentos professores do ensino básico e secundário que dão disciplinas de ciência e fazemos o favor de lhes perguntar Por que é que a gente está a dar ciências? Então estas perguntas são importantíssimas Perguntar a um peixe pela situação da água ou perguntar a um professor de ciências mas por que é que estamos mesmo a fazer isto? É um exercício extraordinário e eu quando vi então qual era a pergunta eu já tinha dito que sim que vinha mas quando vi qual era a pergunta eu disse nem mais acho que muitas vezes muitos dos problemas e dificuldades que nós temos é porque não nos damos conta da grandeza daquilo que temos entre mãos ou em que estamos envolvidos eu aqui repito o que já foi dito aqui outras vezes não há nada mais mágico do que entrar numa sala de aulas todos sabemos não há não há experiência humana comparável a esta e ver aquelas caras e imaginar vou isto é uma coisa ideal vou imaginar que não há problemas disciplinares e vou imaginar que os miúdos estão atentos eu sei que é ficção científica mas nós olhamos para aquelas caras e pensar vocês nem sabem o que eu agora vos tenho para dizer e imaginar e depois 45 minutos depois ver o que aconteceu e por isso é que nós não trocamos esta vida por outra não é certamente pelo que ganhamos bom mas então a nossa pergunta é porquê fazer isto muitas das respostas já foram dadas e eu quero ir vou rapidamente só pelo que foi dito para ir talvez a algum ponto para ir às sobras o que ficou mais ou menos por dizer eu gostava de olhar para esta pergunta no contexto geral do que é que é mesmo educar o que é que é o que é que nós estamos mesmo a fazer bem primeiro uma resposta óbvia portanto estes conteúdos só para os conteúdos são importantes são interessantes há muita coisa interessante para saber portanto há aqui uma transmissão de conteúdos que são interessantes isto já foi muito bem explicado não vou não insistir o assunto em si merece digamos assim depois há um outro aspecto destas competências que se ganham que são coisas importantes para a vida para a vida prática para esta vida em sociedade que vamos ter que são desenvolvimentos intelectuais de certos modos de pensar muitas vezes foi afirmado aqui e isto é tudo certíssimo a experiência do confronto com o erro o teste tudo isto é importantíssimo já foi dito muito melhor do que eu poderia dizer vou passar mas gostava de ir um bocadinho mais fundo para chegar a um ponto o primeiro ponto que eu gostava de chamar a atenção é o que é que é exatamente a experiência intelectual da ciência a experiência intelectual da ciência não é uma mera descrição de coisas a experiência intelectual da ciência é a possibilidade de uma compreensão nós passamos de uma situação em que não entendemos e depois transitamos para um momento em que dizemos ah já sei este momento é o que caracteriza com certas modalidades obviamente e num certo contexto mas é esta transição da situação de uma não compreensão para uma situação de uma compreensão o que marca o acontecimento de ciência e isto tem que acontecer numa aula de ciências a mera descrição de contigo se eu chego a uma aula e digo ah não sei quantas galáxias e são deste tipo e são não sei quantas e numero descrevo não sei quantos é interessantíssimo mas o que está a acontecer não é do ponto de vista educativo a experiência da ciência a mesma coisa se eu descrevo os animais testes tegras trísticas não sei quantas a aula e a maneira de a montar tem na medida do que é possível aproximar-se deste coração do que é propriamente a ciência que tem com a ver com a possibilidade de uma certa compreensão do mundo isto não é fácil de fazer mas isto é um desafio fantástico para todos nós então chegar aqui de alguma maneira conseguir que os conteúdos científicos habitem muito simples nós sabemos a nível do básico e do secundário habitem nas cabeças dos alunos de uma maneira instrumental pela qual eles com muito pouca informação de algumas coisas consigam torná-la em instrumentos de produzir esta compreensão estamos sobre o que mais ou menos estou a dizer eu dou sempre exemplos de física porque eu venho da física uma coisa tão simples lei da ótica lei da reflexão com o ângulo da incidência igual a uma reflexão uma coisa simplesíssima e com isto conseguir que isto seja adquirido pelo aluno e agora vamos de modo a que se torne para ele numa possibilidade de de vez em quando gerar um momento de compreensão as pessoas que fizeram ciência profissionalmente sabem que é este momento o que se torna aditivo a droga a droga a droga do cientista é a possibilidade de de vez em quando se gerar uma compreensão que é absolutamente apaixonante e é o que faz a pessoa dizer quero mais disto eu quero mais disto quero outra vez conseguir entender sobre as coisas então a tentativa de transmissão disto é uma coisa muito importante o segundo um terceiro aspecto ou quarto ou quinto já me perdi nas contas isto é uma coisa que me faz imensa impressão não ser mais sublinhado e eu gostaria de dizer aqui se calhar não é muito popular hoje em dia de maneira de dizer mas eu vou dizer a noção da ciência como um elemento do discurso público é uma coisa só do ocidente mas nenhuma tradição intelectual tomou a ciência os conteúdos científicos as questões científicas transportadas para o espaço público e discutidas por todos mas nenhuma tradição no mundo tem isto houve enormes tradições científicas noutras zonas do globo enormes mas que nunca tiveram este elemento eram tradições de especialistas isolados da sociedade grande tradição científica científica chinesa grande tradição científica indiana grande tradição científica do islão em nenhuma destas culturas temos aquilo que existe no ocidente há séculos que é totalmente único e distintivo do ocidente que é a ciência é matéria da discussão pública no ocidente a ciência está na cidade por isso é que o ocidente é riquíssimo em debates científicos houve debates sobre o heliocentrismo houve debates sobre a evolução temos debates sobre a matéria climática temos debates nós estamos sempre como de debates mas pensou que no resto do mundo foi assim nunca foi assim no ocidente na história séculos atrás quando passa um cometa toda a gente escreve sobre o cometa escrevem os astrónomos os astrólogos escrevem os poetas os artistas os teólogos os filósofos os pintores os poetas toda a gente passa um cometa no mundo islâmico e quatro astrónomos de altíssimo nível fazem contas não tem nada a ver ou seja a introdução o ensino das ciências aos miúdos introduz os nossos alunos numa conversa absolutamente espantosa de que participamos nós todos os ocidentais e agora o mundo porque querendo ou não querendo acabou porque ficar cada vez mais contaminado por esta maneira porque nos deu uma vantagem tão grande tecnológica tão grande isto mas introduzimos os nossos alunos nesta história uma história única uma história absolutamente extraordinária não é a ciência faz parte do debate público do espaço público a cidadania exerce sobre isto também finalmente o último ponto é o ponto talvez mais profundo não gostava de ser mal entendido mas parece-me tão importante tão importante para quem medita um pouco a sério no que é educar que não podemos deixar de chegar lá a educação a última análise é uma explicação é um alargamento das possibilidades da vida o que nós tentamos fazer aos miúdos que temos pela frente filhos alunos educandos o que seja é mostrar-lhes que as possibilidades do humano e da vida são muito maiores do que aqueles que eles suspeitam no momento em que entraram na aula isto pode-se fazer com uma poesia eu posso com uma poesia mostrar que o que se passa ali é uma experiência de beleza e de humanidade que ele não suspeitava antes é o que nós todos tentamos fazer isto é o que fazemos com a ciência fazemos mostrando que há uma riqueza uma há um filósofo que se chama uma abundance of reality uma abundância do mundo natural que é absolutamente surpreendente mas ainda é mais do que isto o que nós temos que fazer neste caminho de alargar a possibilidade do humano é mostrar esta coisa extraordinária é que a mente entende o mundo natural que tem pela frente isto é uma coisa absolutamente surpreendente a mente humana é capaz de gerar conteúdos cognitivos certos sobre objetos do mundo natural que estão fora dela é um mistério há dois ou três mil anos que se discute isto ninguém sabe porquê mas é a confirmação mais imponente que a ciência traz a ciência transporta consigo preserva protege defende este aspecto e este aspecto é absolutamente essencial em qualquer compreensão de quem nós somos não sei se repararam qual é o moto desta faculdade alguém notou? uma citação de Garcia da Horta o que é que ele diz? o que hoje não sabemos amanhã saberemos toda a ciência é assim toda a ciência habita constrói-se partilha desta convicção ninguém tem ideia de onde ela vem mas sem ela não temos nada mais e o que temos é dois mil anos de contínua confirmação misteriosíssima espantosa disto o que hoje não sabemos amanhã saberemos há inúmeros casos disto inúmeras mil formulações disto estão aqui professores de matemática todos conhecem a história do Hilbert o que é que está gravado no túmulo do Hilbert o grande matemático do século XX tem gravado no túmulo uma expressão alemã o que é que aconteceu? a certa altura houve um senhor está no princípio do século XX que disse que a natureza era complicada demais um filósofo da altura hoje completamente esquecido a natureza era complicada demais nós nunca havíamos de perceber bem o funcionamento do mundo natural devíamos de alguma maneira reconhecer a nossa humildade e dizer que nós nós não só e depois ele disse em latim fica sempre bem dizer uma coisa em latim ele disse em latim nós não só ignoramos como também ignorabimos nós não só ignoramos como ignoraremos o que ele disse foi a posição estão a ver o número não é? a posição madura refletida é nós não percebemos nada do mundo e nunca havemos de perceber Hilbert talvez o maior matemático do século XX passou-se isto é para falar a linguagem dos nossos alunos não é? Hilbert apanhou uma fúria e fez um discurso devastador a dizer é que nem pensar não é? a ciência nunca dirá uma coisa destas nunca dirá uma coisa destas e depois disse nós temos que saber nós devemos de saber isto é o credo da ciência e há poucas coisas educativamente tão importantes como transmitir isto no túmulo do Hilbert um homem que fez descobertas extraordinárias o que ficou gravado foi isto na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa o que está como moto é isto o que hoje não sabemos amanhã saberemos como é que diante destas coisas a gente ainda pergunta porquê é que devemos ensinar a ciência aos miúdos muito obrigado terminamos assim estas três excelentes apresentações iniciais motivações iniciais para a nossa conversa em que que nos foi lembrado e eu ressaltava do professor Marcelo Grilo que cada um vale mais pelo que quer fazer do que pelo que o mandam fazer e portanto a nossa obrigação como professores como educadores nossa obrigação de fazer sentir cada um dos jovens que temos na nossa sala de aula que ele tem de assumir esta posição tem de assumir a posição de quem vai controlar o seu futuro e controlar o seu presente e controlar o seu futuro tem de ser dono de si e para isso tem de resolver o problema que aqui discutíamos o problema da complexidade da vida da complexidade do mundo sabendo como enfrentar esse mundo complexo sabendo como dividir ou escolher uma peça às vezes uma peça ínfima e aparentemente irrelevante para pegar e descobrir levantar o véu de um problema que é complexo e isso todos precisamos e isso não só aqueles que são cientistas ou que aspiram a ser cientistas ou ter profissões ligadas à ciência todos precisamos de enfrentar o mundo como cidadãos como pessoas no seu ambiente familiar no seu ambiente social saber enfrentar numa perspectiva de questionamento permanente de saber questionar e de aceitar permanentemente a capacidade que temos inata de como dizia Henrique Leitão de irmos mais longe de compreendermos melhor não desistirmos e podermos assim construir a nossa a nosso próprio percurso e contribuir para a melhoria também de toda a sociedade dizia o Manuel Sobrinho Simões a aproximação científica faz as perguntas devido a problemas complexos em problemas mais simples isto temos de saber fazer nos problemas não só nos problemas que caem no domínio da física ou da química da matemática da biologia da geologia mas como foi aqui lembrado por todos os membros do painel temos de saber fazer e tem os nossos jovens de aprender a fazer para todos os problemas da sua vida para todos os problemas da nossa sociedade e ser capazes de dar contributos para melhorar a compreensão desses problemas e aceitar que outros contributos vão ser dados a seguir para melhorar a solução que eles encontraram que por mais convincente que seja o que pareça ser num momento pode seguramente ser melhorada é isso que me foi aqui lembrado que os cientistas sabem às vezes convivem não muito bem com isso também mas que sabemos que é a realidade o sentimento de descoberta é aditivo para usar a palavra o neologismo o entusiasmo não sei quais são as hormonas que são desencadeadas mas seguramente há por aí algumas para o sentimento de alegria de compensação pessoal quando se tem uma descoberta quando se faz uma descoberta quando se dá um contributo ainda que pequeno para ir mais fundo na compreensão do problema sabendo que outros irão mais longe que outros irão mais fundo nessa compreensão mas o que nós a intenção deste período é para abrirmos não é para mover em mim seguramente é para ouvirmos o nosso público aqui e pela dimensão tivemos de usar estes auxiliares tecnológicos que ajudam e às vezes também desajudam eu iria ler-vos algumas perguntas e projetar no ecrã algumas das perguntas que tenho aqui diz começo pela última ou pela não a última é quase corremos o risco de acreditar que a ciência irá resolver todos os nossos problemas isso seguramente que é algo que merece ser refletido outra pergunta essa mais pragmática sendo a ciência tão relevante porque é que no secundário há alunos que não têm disciplinas científicas outra diz para cruzar aqui os saberes gostaria de saber o que pensam sobre uma disciplina de história das humanidades para alunos de ciências e o contrário poderá melhorar a literacia científica deixa eu projetar esta não sei se já temos um pacote não temos mais uma ou duas há aqui outra num sentido mais amplo qual a função principal do professor educar ou ensinar aqui uma questão que valerá a pena para aprofundarmos o que é que foi aqui dito a complexidade será devidamente contemplada nos currículos científicos nacionais que é que é esta complexidade e se ela pode ser tratada num currículo num quadro educativo e terminava com esta embora não seja tão abrangente a segmentação dos problemas por disciplina científica não está justamente na origem da incapacidade ocorrente para lidar com problemas e emergências complexas vai chegando para a primeira rodada se o professor eu quero recomeçar a nossa segunda rodada acho que são todas interessantes as questões são todas pertinentes as questões que estão aqui as que eu ouvi eu apanhei duas ou três a primeira que me parece interessante é esta da história das humanidades e a história das humanidades para estudantes digamos da área das ciências das ciências exatas das ciências experimentais das engenharias etc eu sou um grande defensor disto e não é nada novo nem nada particularmente inovador porque Harvard e o MIT em Harvard e no MIT que são duas escolas muito consagradas as duas nas primeiras cinco quando se fazem esses famosos rankings de universidades uma coisa que eu não sou um grande papologista mas existem quer uma quer outra todos os cursos de engenharia economia medicina matemática física química biologia todos têm todos os estudantes têm obrigatoriamente todos os semestres duas cadeiras da área das ciências humanas são cadeiras opcionais de um rec grande mas são obrigatoriamente fazer duas disto isto é muito enriquecedor e é muito enriquecedor porque digamos a parte das ciências humanas o mandato princípio mais foi um início e bem quer dizer por exemplo eu não referi aqui porque não era esse o objetivo mas eu atribuo uma grande importância ao livro e à leitura o livro e a leitura são absolutamente essenciais para a vida de qualquer cidadão eu não estou a dizer o livro em papel não há muita gente que lê sem ser em papel nos e-books eu gosto muito de ler em papel também leio em e-book alguns não muitos são alguns sobretudo aqueles que vêm dos Estados Unidos e que chegam em segundos quer dizer a gente vê um livro e tal carregando aqui e um livro aparece ao fim de 15 segundos a gente já tem um livro metido no no Kindle ou uma coisa que vai dizer mas o livro e a leitura têm que ser incentivados em todos os estudantes não é aquela coisa de dizer não agora literatura e língua portuguesa e isso agora fica tudo arrumado num canto que eu já não quero mais dizer não é completamente ao contrário nós a compreensão do mundo passa por muitas áreas científicas e passa sobretudo também vendo as ciências humanas isto é quando o professor sobre o ensino hoje diz mais do que o cancro aquilo que se preocupa é com as pessoas as pessoas fazem parte das ciências são o objeto principal das ciências humanas é o que é que nós somos como é que nós pensamos o que é que o homem pensou a filosofia o teatro a literatura o cinema a sociologia isto é muito relevante na formação dos nossos cidadãos em geral e sobretudo dos cidadãos mais mais evoluídos enfim com uma formação mais avançada a outra questão que se foi colocada foi esta do professor educa ou ensina era uma pergunta que o Salveiro também fez eu acho que pôr isto em termos dicotómicos é empobrecedor porque o professor tanto ensina como educa e muitas vezes está a ensinar e está a educar e não dá por isso porque nós temos por exemplo todos nós temos eu tenho a certeza que a maioria das pessoas que estão aqui tiveram professores de referência e nós temos umas referências na nossa vida desde o pré-escolar eu tive a felicidade enorme de ter um pré-escolar na minha idade quer dizer eu fui para o jardim escola tinha 3 anos em 1945 45 ainda a guerra não tinha acabado e tenho uma ou duas educadoras de infância que me ficaram na memória nunca as esquecerei eram pessoas importantíssimas na minha vida como tive depois uma professora primária fantástica durante 4 anos durante 3 anos eu só fui 2ª e 3ª quando eu fui fui para a 2ª classe e depois tive no liceu muitos professores de referência tive um professor de física absolutamente fantástico foi referência para mim tive um professor de filosofia que me influenciou imenso e que me pôs a ler tornou-me leitor eu tornei-me leitor com ele tive uma professora de geografia extraordinária teve um professor de matemática que era uma pessoa particularmente interessante e depois o resto é uma nebulosa para mim o resto é uma nebulosa depois no técnico tive muitos professores de referência em Inglaterra tive professores de referência 2 ou 3 tive uma grande referência no governador de engenharia civil com um homem absolutamente fantástico que foi o engenheiro Manuel Rocha que foi diretor durante muitos anos com quem eu entrei e que a quem eu devo muito até pessoalmente porque se entrou sempre e se interessou muito para mim e para a minha carreira e para o que eu fazia e tal e estas pessoas educaram-me muito mais do que ensinar educaram-me porque a educação faz-se muito nos professores pelo exemplo de cada um os professores têm que ser referências os professores não são como os funcionários que estão atrás de um balcão a receber papéis ou que estão agarrados a um computador e que já nem veem as pessoas e que estão agarrados a um computador a receber templates para saber se estão bem ou não vocês têm uma responsabilidade enorme que o Henrique o professor Henrique Leitão há bocadinho dizia Henrique que o Henrique há bocadinho dizia que é é uma coisa quase encantatória entrar numa sala e ver os miúdos e a gente poder falar-lhes e apanhar-lhes a atenção apanhar a atenção das pessoas é fundamental é fundamental apanhar a falsa atenção aqui destas 700 pessoas porque quando vocês hoje em dia a gente às vezes fala para pessoas depois de repente está tudo agarrado ao telemóvel está tudo a pessoa está lá a fazer uma coisa correta e isto é educativo porque quando vocês são capazes de ser referências profissionais culturais morais distinguem-se dos outros pois há uns que se distinguem ao contrário há uns que se distinguem ao contrário quer dizer também há professores não vamos aqui iludir isto há muitos professores que não são referência profissional não são referência moral nem são referência cultural também temos que admitir isto em todas as profissões há bons e há maus a minha ideia que tenho há muito tempo é de que sobretudo as professoras exercem uma função educativa importantíssima sobretudo para os miúdos em risco os miúdos em dificuldade os miúdos que têm problemas e que elas são capazes eu uma vez disse isto e fui muito criticado sobretudo pelos sindicatos mas isso faz parte que é eu ter dito que muitas professoras por vezes exercem mais a sua função baseados na experiência de mãe que têm do que na experiência profissional da física da química da matemática da língua portuguesa ou da geografia porque quando um miúdo ou uma miúda vos aparece com um problema pessoal não é a vossa disciplina como é a vossa experiência e quantas vezes tantas das professoras e professores que estão aqui não foram confrontadas com problemas de miúdos que aparecem na escola e que têm problemas ou na família ou com o pai ou com a mãe ou com eles próprios a complexidade tratada no currículo eu vou-me a ver a complexidade quando nós tratamos de questões que são muito multi ou pluridisciplinares isto não significa a morte das ciências pelo contrário para haver grupos os alemães têm muita experiência de departamentos multidisciplinares dentro das universidades mas isto não significa um apagamento das ciências específicas e não se encontram novas ciências com facilidade talvez o Arry conheça isto muito melhor do que eu talvez a última área científica que apareceu com alguma identidade foi a bioquírica o resto das ciências vêm e têm vindo a física, a química, a matemática a geografia para aí fora tudo isto está muito estabilizado depois o que nós temos são problemas que cobrem várias áreas eu há bocadinho quando dava o exemplo de questões complexas como era a pobreza a paz foi eu até que eu disse já não me lembro a pobreza, a paz e o terrorismo e as migrações foram os exemplos que eu tenho podia ter dado também a parte da sustentabilidade e do equilíbrio do planeta coisa que nós estamos a dar cabo desta coisa toda são questões muito complexas e por exemplo na questão da sustentabilidade e na questão do ambiente convergem praticamente todas as ciências estão lá todas está lá a química está lá a física está lá a matemática está lá a biologia está lá a geologia estão lá todas e depois disto assim havia uma outra pergunta que era devem-se segmentar os problemas complexos sim os problemas devem ser os problemas complexos têm que ser segmentados e nós temos que ver cada um deles o que é que somos capazes de ir resolvendo e não propriamente não há uma varinha mágica para reduzir a pobreza não há se alguém vos disser que há desconfiem não há uma varinha mágica em todo o mundo não é só aqui em todo o mundo há uma enorme alteração da pobreza no mundo não é por exemplo e sobretudo a pobreza reduziu-se só para vos dar um número a grande redução da pobreza extrema no mundo deve-se sobretudo e quase exclusivo à China a China entre 1960 e 2017 passou o nível de pobreza em que viviam cerca de 70% da população em 1960 passou para 8% em 2017 para 8% então é uma queda brutal se vocês olharem para os diagramas é uma coisa uma queda abrupta e isto arrastou portanto como eles são 1.3 ou 1.4 bilhões isto arrastou muito aquilo que é a queda da pobreza extrema em todo o mundo mas a pobreza é e foi para os chineses o problema global não foi apenas um problema de desenvolvimento e de crescimento da economia foi mais do que isso não basta o crescimento da economia há muitos outros fatores que influenciam a pobreza última questão no secundário há áreas suponho que no ensino secundário que não têm as disciplinas científicas eu acho não sou um especialista de desenvolvimento curricular não sei praticamente nada disso mas a ideia que tenho é de que o pressuposto é digamos é pressuposto que os miúdos quando terminam o 9º ano tenham uma base científica razoável não é? não tenham não estou a dizer que tenham estou a dizer que é pressuposto que tenham agora isto não significa que não devem existir no ensino secundário eu seria se alguém me perguntasse se era capaz de ser defensor disso por exemplo a história da ciência é muito importante saber a história da ciência é muito importante que se tenha uma noção de que os miúdos muitas vezes não têm a noção da fita do tempo não é? esta fita do tempo eu lembro que eu quando me reformei aqui há 4 anos fiz uma cadeira aqui na Universidade de Nova Zelisbo uma matéria que me apaixona que é a segunda guerra e os fascismos e fiz uma cadeira sobre a história dos fascismos e é muito interessante porque alguns dos meus colegas podiam ser todos meus netos não é? porque tinham todos 22, 21, 23 a minha neta neste momento de 20 anos a mais velha e portanto tratavam-me muito bem nos primeiros dias eu apareci de gravata e portanto quem é este alien que aparece aqui porque eles estavam isto era em setembro eles estavam de chanatas e de bermudas e tal porque havia um certo contraste entre mim e eles eu apareci de gravata depois tirei a gravata depois saí da Fundação Rubenquian em meio de outubro e depois passou-se em 2015 e percebi que os estudantes os miúdos alguns sabiam imenso determinadas coisas alguns que sabiam imenso da Revolução Francesa outros sabiam imenso da Revolução Russa de 1917 e uma vez com o professor estava a perguntar-lhes e perguntei estes tipos e tal e eu disse estes tipos sabem imenso das coisas mas alguns não sabem se a Revolução Russa foi antes ou depois da Revolução Francesa isto é não têm a fita do tempo e a fita do tempo é absolutamente essencial isto tem a ver com a história da ciência eu estou aqui a falar ao pé de um dos maiores cientistas dos maiores especialistas mundiais da história da ciência não estou a brincar não é aquela coisa que somos os melhores do mundo é um dos maiores cientistas da história da ciência do mundo aqui o Henrique tem a estar muito modesto mas é e portanto eu posso dizer aqui alguma barbaridade depois corrigir-me-á mas o nós entendermos o que é que se passou como é que isto foi evoluindo no estudo da ciência como é que nós fomos compreendendo o mundo em que vivíamos ele fez uma exposição interessantíssima para nós na fundação para nós quer dizer parece que ainda estou na fundação como se estivesse estive lá 30 anos quase não estivesse fez uma exposição interessantíssima chamada 360 graus que tinha a ver com o contributo da ciência portuguesa na época dos descobrimentos era uma exposição absolutamente fantástica que não teve infelizmente aquele impacto que devia ter tido foi pena era uma exposição fantástica das melhores exposições que a fundação fez nos últimos 15 anos e essa exposição dava-nos uma ideia de que as coisas não terão sido bem como o Oliveira Martins dizia o Oliveira Martins na história de Portugal diz que em certa altura os portugueses andaram de ilha em ilha de uma forma um bocadinho arbitrária e quase errática nos descobrimentos não é verdade e ele mostrou isso muito bem havia ciência havia conhecimento houve progresso enorme da ciência nesse período nós temos que saber os miúdos de viagem devem saber isso até para ter neste caso até para poderem ter mais orgulho em ser portugueses porque nós estamos aqui temos um grande orgulho em ser portugueses eu tenho pelo menos um grande orgulho eu tenho um grande orgulho em ser óbvio castrense em ser português e em ser europeu tenho e acho que isto é tudo compatível esta ideia dos nacionalismos não há aqui nenhuma incompatibilidade entre uma coisa e outra eu acho que é disso tudo muito obrigado eu ia começava por este problema dos currícula nacionais nós temos um problema em Portugal muito complicado que é a avaliação e portanto tudo o que tivemos a dizer desta esta tarde nós temos estimulado muito alargar as possibilidades deixar que a pessoa faça perguntas etc mas depois nós temos um sistema e eu não tenho não tenho experiência no liceu mas tenho na faculdade nós temos depois uma estupidez que é a maneira que nós avaliamos e portanto nós os currícula eu por exemplo nos meus alunos em relação a uma pergunta também que tem a ver com uma pergunta que está subsacente eu por exemplo estimulava sempre os meus alunos a estudarem em profundidade uma coisa que achassem graça whatever e fossem lá e depois era frequente no fim do ano os tipos vinham a dizer assim ó sr. doutor mas os palhaços que eram os meus professores epá depois não lhe perguntaram e o tipo teve má nota e eu dizia epá esse é o problema quer dizer nós estimulamos os alunos estudar coisas em profundidade uma coisa só e fazer ligações e estudar isto e aquilo e aquilo outro mas depois como nós temos um sistema cego de avaliação que é sobretudo sobre a memória nós temos um conflito que tem que ser resolvido e que é muito difícil em Portugal e os senhores têm de certeza muito mais experiência do que eu mas é terrível porque nós estamos a estimular aquilo que o Henrique Leiton dizia aquilo que ele chamava understanding quer dizer que é uma coisa que nós em português não temos bem nós temos apreensão temos compreensão que os anglo-saxónicos têm o understanding e ir mais longe e alargar nós depois não avaliamos isso e depois perguntamos uma coisa desparatada qual é quantos pelos tinha o gajo da careca não sei o quê ah perguntava aí se perguntava até perguntava percebem portanto nós temos que resolver este problema e atenção e não podemos manter esta classificação dos alunos de 0 a 20 em medicina e a estarmos 19 e depois os alunos têm 19,7 e há um tipo que diz mas eu não posso ter 19,8 e nós não são alunos universitários gente simpática capaz inteligente e o sistema não aguenta assim quer dizer nós portanto o currículo nacional no sentido agora eu estimulo muito que haja variabilidade que haja aquilo que acho que as vossas escolas têm muitas que têm já a liberdade para introduzir sistemas e devem ser estimulados mas nós temos que arranjar uma fórmula depois não coartar essa liberdade e no fundo recompensar quem fizer isso bem eu desculpem lá isto é muito prático mas eu acho que há aqui um problema em Portugal nós não recompensamos quem estuda em profundidade quem tem graça que é diferente nós apesar de tudo estimulamos muito a memória e a memória não é um sistema bom para avaliar ninguém portanto tem este problema outra coisa que achei muita graça as vossas perguntas foram muito boas de resto como é sempre porque as pessoas são inteligentes e acham graça e são professores também corremos o risco de acabar por descobrir tudo é muito engraçado porque o problema é se para mim é sempre para mim o que são as fronteiras e o que são os limites do humano cada um de nós tem a sua cada pessoa tem a sua para mim é assim eu quando falo em limites digo que são estruturais e quando falo em fronteiras digo conjunturais e é muito importante quando nós estamos e o que nós estamos aqui a discutir todos e é por isso que é tal história das humanidades não é a história das humanidades antes de mais nada é a história do homem que é uma coisa extraordinária e é o grande problema quer dizer o que é que a gente vai fazer a nós próprios porque nós somos uns tipos fora de série mas somos do pior o homo sapiens nós do pior e portanto os limites que são por exemplo éticos é uma coisa e depois temos as fronteiras que são aquelas que nós vamos descobrir aquilo que eu estava a dizer a falar há bocadinho com termos P53 epá não tenham dúvidas que a gente vai conseguir que a pessoa não morre e depois o que é que lhes fazemos percebem quer dizer portanto nós temos que perceber que do ponto de vista técnico a tal tecnologia aquilo que é como dizia o professor Marcelo Grillo que é no fim que não tem graça nenhuma é muito importante porque a gente depois tem que ter os aparelhos e tem que funcionar mas o que tem graça é a ciência que está antes e o que está ainda antes da ciência é a consciência e a ética e quando eu estou agora reparem que estou a pensar não estou a pensar agora em aparelhos aparelhos de telemóveis estou a falar nas pessoas o que é que a gente vai fazer às pessoas o homem é um bicho do arco da velha e eu que não sou crente eu dou muitas vezes comigo a pensar é como diz o Pedro Pedro Mechia que diz é pá mas é mesmo é quase sagrado nós somos é uma nós somos extraordinários o que a gente consegue o que a gente quer dizer a música percebem quer dizer um gajo um tipo um pintor um tipo a conversar e como é que nós vamos tornar isto um exemplo que é o que estava o professor uma sala que ele dizia bem nós a palavra insignar tem aquela origem que também é sempre má que é aquela pôr signos pôr uma uma marca é muito mais interessante educar e é educar o homem e neste caso é uma criança e depois fica um adulto depois vai ser o velhinho e é uma responsabilidade do arco da velha e se eu tiver agora a pensar em termos dos limites aquilo que me estavam a dizer é pá vamos corremos o risco de acabar por descobrir tudo não vamos conseguir de certeza e ainda bem porque se calhar se descobríssemos apanhávamos um susto percebem porque por exemplo uma das coisas que a gente não quer perceber é que vai morrer eu estou à vontade porque eu por acaso tenho muita pena de morrer tenho pena e é pá e há muita gente que quer ir para a imortalidade e há uns doidos agora os americanos até já uns gajos que ficam lá congelados e ressuscitam-nos tem que ressuscitar porque eles matam-nos e portanto tem que ser mesmo ressuscitados portanto não 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 e percebem quer dizer portanto temos que perceber que quando a gente começa a pensar nos limites são coisas muito humanas já não tem a ver só com as equações e a física e é por isso e é engraçado que o professor Marcelo Grillo disse com graça que disse que a disciplina última que se identificou foi a bioquímica eu estava a pensar nele ter dito isto o meu pai era professor de química fisiológica porque não havia naquele tempo havia a química e a química é fisiológica e o meu pai fez o pós-doc com o Krebs com o professor Krebs do ciclo e depois ele foi ao Porto e eu não sabia o que acho era muito importante eu tinha nove anos e passou desapercebido para mim o Krebs o que eu teria se eu teria se houvesse a história da ciência como é que o meu pai também não explicou teve vergonha não sei porque é que o meu pai não explicou que ele era um tipo fora de série mas reparem a bioquímica é quando a química meteu o homem passou a ter uma graça extraordinária atenção é que é outra coisa e é isso a genética e a imunologia são duas a genética é extraordinária porque é em bocados e portanto é a primeira coisa que é capaz de ser tratada de uma forma matemática e de resto já agora é um parêntese é por isso toda a gente também está a cair nesta porcaria desta coisa da medicina da precisão como se a gente resolvesse o problema com os genes não é não vou lhes dar nenhuma novidade se a gente tiver um gene muito grave está bem tem que corrigir e é médica é uma coisa médica o resto somos todos que estamos aqui o que nos distingue é a educação e é o treino é o que comemos é as polices que fazemos aos outros percebem? não tem nada a ver com os genes deixem os genes sossegados quer dizer percebe? a medicina a genética que é muito engraçado quando a gente passou a ter uma aproximação científica excessiva a gente passou a justificar o que está os genes é o passado felizmente e deixem-se sossegados os genes pelo amor de Deus o que interessa é o futuro e o futuro por exemplo tem muita graça é o hospedeiro é o homo sapiens e é a imunologia e quem diz a imunologia diz aquilo que ele perguntava há bocado o que são as hormonas nós por exemplo hoje em dia a ocitocina porque depois não sei se também é outra coisa que é para nós cientificamente determinados quando a gente começa a estudar os animais nós aproximamos-nos mais do que gostaríamos dos outros animais como dizia o senhor como diria o professor o porco com vossa excelência o porco com vossa excelência é parecido com o nosso mas muito parecido percebem e não é agradável a memória do rato é igual a nós a cadela quando olha para nós ela sobe no sangue exatamente a mesma hormona que é a ocitocina que os nossos os donos vêm a subir essa mesma hormona e é muito interessante porque é uma é uma hormona muito parecida que tem a ver com os aspectos daquela coisa que ele estava a dizer a felicidade da descoberta e o bem-estar e também a confiança portanto há uns tipos americanos que já resolveram que pôr junto nos supermercados quando os gajos querem que as pessoas comprem certas coisas põem a gente a gente inala a ocitocina pode ser inalada não é preciso comer nem injetar pode e então eles põem aqueles pozinhos para eles comprarem aqueles e portanto são utilizações são utilizações científicas reparem e portanto nós podemos descobrir muitas coisas e eu que não tenho não tenho telemóvel tenho a sorte de não ter também facebook mas vocês toda a gente sabe que tudo quanto é as capacidades de utilizar fórmulas de difusão de mensagens também são extraordinariamente eficientes e portanto as potencialidades botamos agora as fronteiras eu as fronteiras são extraordinariamente é bem nós podemos ir e acho que a grande limitação é mesmo nós e aquilo que é aquilo que a gente é como ser humano e portanto é muito interessante porque a gente quando educa aos miúdos e tem muita graça e os miúdos vão mais longe etc e isso caramba isso é extraordinário e tomar e eu continuar a ser professor adorava continuar e tudo começo cada vez mais à medida que fico mais velho começo a ter atais outros problemas o que é que me vai acontecer e quando eu morrer vai ser uma chatice não é uma chatice que estamos aqui a usufruir da tua presença e por andar da carruagem ainda teremos cá mais algumas vezes antes de passar a palavra para um encerramento mais erudito ou para uma continuação mais erudita da discussão só queria dar um pequeno contributo em relação ao problema dos exames da minha experiência pessoal o que fizeram comigo e que eu não fiz com os outros infelizmente tive um professor se calhar não está cá ninguém que tenha tido esse professor que era uma temática um bocadinho estranha mas que nos exames nos dava três problemas para resolver três enunciados e que só nos permitia e nos dava uma folha de rascunho de papel almaço à moda antiga e uma folha de papel de luz para passarmos a prova da palavra massa e luz do papel amarelo que havia antigamente de rascunho e só podíamos passar escrever na folha de respostas oficial quanto ele viesse ver que estava bem ele não queria estar a ler coisas disparatadas todos nós gostaríamos disso e portanto ficava com nós tínhamos seus problemas pensávamos nos problemas e quando tivéssemos luz chamávamos o professor ele vinha à nossa mesa e o Manoel da Pinto suponho que também fez essa experiência mas não estava aqui quando eu comecei e passávamos a resolução se ele autorizasse senão não valia a pena porque estava mal não valia a pena e depois como é que ele corrigia como é que ele fazia a correção da primeira parte era muito especial única a segunda parte igualmente única ele não tinha uma cotação que hoje seria um escândalo que é preciso fazer a cotação torná-la pública discutir não havia uma cotação não ao corrigir o teste o que nós tínhamos escrito com a autorização dele ele sempre que encontrava uma ideia interessante punha do lado cinco e e além de tudo era uma classificação que ia de zero a infinito e quem tivesse um cinco tinha cinco quem tivesse dois cinco creio que tinha dez quem tivesse três cinco tinha doze quem tivesse quatro cinco tinha treze e assim adiante e esse creio que é o processo de avaliar com um currículo flexível que é não obrigar o aluno a saber tudo mas em compensação a saber algumas coisas em profundidade e com a profundidade capaz depois de difundir esse conhecimento verdadeiro para outras áreas do conhecimento que se calhar podem encontrar no telemóvel ou na equipétia passava ali a palavra ao Henrique Leitão sou o professor brevíssimo ainda tenho aqui apontadas as perguntas muitas já foram respondidas só dizer uma respostas rápidas algumas a ciência pode levar todos os nossos problemas claro que não isso é óbvio que não mas por isso é que entrávamos na coisa ética como todas as coisas boas com as coisas boas podem-se fazer coisas más isto é uma coisa óbvia não é e portanto tem problemas internos éticos às vezes gravíssimos e tal mas eu penso que isto não é o nosso tema aqui hoje mas a resposta é obviamente que não havia uma coisa muito maior não é queria fazer-me duas pequenas observações que têm a ver não são respostas diretas às perguntas mas têm a ver com elas uma e aqui vou fazer a maldade vou entrar num terreno que o professor Marcelo Guerreiro sabe infinitamente mais do que eu mas vou dizer eu acho que é preciso termos presente o contexto educativo português histórico e penso que concordará comigo Portugal teve historicamente um problema em montar sistemas educativos nós temos muitos números que mostram isto no princípio do século XX teríamos 10% 20% alfabetizados e a Inglaterra tem 70% 80% alfabetizados e temos muitos outros números deste género e é preciso saber que isto foi assim o desempenho português no século XX até é muitíssimo bom há um crescimento de todos estes números de recuperação mas o começo e as razões históricas para isto são complicadas e longas agora não interessam o problema que no entanto temos que ter presente é que os fenómenos educativos e de carência educativa digamos assim são problemas de muito longa duração e que não têm nenhuma resolução possível rápida e portanto embora hoje nós tenhamos só para falar do indicador mais simples níveis de escolaridade comparáveis aos toda a Europa 90 e tal por cento uma coisa deste género é preciso perceber que os miúdos que sabem ler em casa provavelmente o pai e a mãe já não sei mas certamente não haveria livros e se for o avô muito provavelmente já havia pessoas que eram analfabetas e portanto este efeito acumulado que não acontece em muitos outros países do ocidente em que andamos quatro, cinco, seis gerações para trás e todas as pessoas sabiam ler e portanto a experiência cultural o mundo do saber da cultura da ciência das coisas é totalmente outro embora o indicador estatístico que nós tínhamos pareça ser absolutamente semelhante todos os nossos miúdos sabem ler bom só que este vive num ambiente em que há cinco gerações toda a gente leu bibliotecas em casa é normal e isto tem um efeito tremendo cada gente quer ou não portanto eu acho que devemos ser serenamente conscientes este é o nosso contexto europeu o professor Marcelo depois já me corrigirá se eu tiver dito algo mais geneira mas eu acho que isto tem incidência sobre o que se passa hoje estamos somos ao longo do século XX a recuperação é muito boa não é? é muito boa durante um século mas estamos a tentar recuperar de uma situação que é de muita longa influência a segunda coisa a educação aquilo que nós todos fazemos nós temos a sorte de ter uma situação ideal não é nenhuma que nós tenhamos mas existe e quando qualquer coisa tem uma situação ideal é bom porque nós nos podemos medir contra ela e o que é que é a situação ideal? a situação ideal é um grande mestre com um aluno completamente motivado numa relação pessoal um esta é a situação educativa ideal tudo o que nós temos salas de aula escolas quadros não sei quantos são sucedâneos pobres desta situação ideal portanto quando nós entramos numa sala de aula estamos a entrar num ambiente que é não é o próprio para educar é o melhor que se consegue é o melhor que a limitação de recursos de pessoas etc etc permite mas o ideal não era aquilo o ideal era podermos estar com um único aluno diante dele e dizer-lhe olha vou-te mostrar uma coisa espetacular olha revê isto agora faz-te do isto é que era a situação ideal e portanto o facto desta situação que nunca se realiza mas existir permite que em todas as nossas tarefas nós possamos aplicar um teste e o teste é este estou-me a aproximar da situação ideal ou estou-me a desviar da situação ideal por exemplo devo ou não usar novas tecnologias a resposta depende depende por si só não por si só não tenho resposta a pergunta é estas novas tecnologias aproximam-me da situação ideal ou afastam-me da situação ideal e esta é que é a resposta e a situação irreal é a possibilidade de um estabelecimento de uma relação um a um com um educando e portanto eu acho que saber isto é importante não é? finalmente a última coisa o que é que nós fazemos realmente e uma vez mais eu sei que isto quando isto tudo acabar estão a dizer olha tivemos a aturar ali houve duas pessoas que disseram coisas interessantíssimas e comecei a ver e depois tínhamos um lírico e depois tínhamos um lírico lá na sala não é? mas eu insisto percebermos porque é quando a pergunta quando o desafio é este porque é que nós damos ciência existe um convite a tentarmos ir ao fim do problema e no fim do problema podem estar coisas talvez excessivamente teóricas muito idealizadas que não são a que nós encontramos mas são estas contra as quais nós aferimos aquilo que nos está a acontecer se estas saem do horizonte aferimos contra quê? como é que medimos o que está a acontecer? se a própria tarefa educativa de repente saiu do horizonte então a tarefa educativa reduzida ao mínimo tem a ver com o quê? com a revelação do interesse que as coisas já têm se nós fôssemos professores ideais se nós fôssemos os educadores ideais o que nós fazíamos era diante de uma poesia inglesa ou diante de uma operação com polinómios ou diante do ciclo de Krebs ou diante de uma questão qualquer da revolução francesa que se mostravam aos alunos primeiro numa situação de total desinteresse e tédio isto é uma situação para a qual vitalmente o aluno não tinha nenhuma conexão o que é que o professor fazia idealmente conseguia abrir uma cortina arrastar como que estas capas de indiferença distração tédio impossibilidade de ver e mostrava o interesse que a coisa já tem nós não temos que inventar nada já tem um grande poema explicado entendido é uma experiência extraordinária perceber o que é que é operações com polinómias é fascinante é uma coisa interessantíssima perceber uma coisa de ciência mas o interesse está lá como é que eu ia dizer não se trata tanto de equipar o professor com um conjunto de técnicas que o tornem interessante eloquente motivador mas por outro lado o trabalho é um bocadinho ao contrário é conseguir que o professor se torne numa pessoa que desvela que mostra um interesse que as matérias já têm e no ensino das ciências da natureza eu peço desculpa mas é difícil arranjar um tema em que o interesse das coisas não seja tão patente tão fascinante e este é o nosso desafio o nosso desafio quando a gente entra numa sala de aula eu vou-vos mostrar um interesse que as coisas já têm e um fascínio que este assunto já tem mas que vocês ainda não viram e vou fazer isto em 45 minutos muito obrigado muito obrigado eu ia estamos a caminhar para o momento do café e eu ia pedir aos três membros aqui da mesa para encerrarem e a motivação para isso houve aqui várias questões que foram postas sobre pseudociência eu leio só uma delas como combater a pseudociência quando tem neste momento tanto espaço e tempo de antena na televisão jornais difusão e redes sociais creio que isto tem ou pode ter ligações a muitas outras coisas mas tem a ver com a nossa vivência em sala de aula quando temos de passar a mensagem de que estamos ali para ensinar os alunos a terem o espírito crítico a capacidade de fazer as perguntas e de estar abertos às respostas mas uma palavra de encerramento muito breve com muito gosto há três ou quatro questões dependendo da pessoa da ausência eu já diria qualquer coisa sobre isso mas pegava aqui no que o Henrique referiu sobre as novas tecnologias porque é um tema muito focado e que as perguntas devem ser completamente diferentes e que é preciso o professor tem um papel completamente distinto e temos que mudar a sala de aula eu percebo isso tudo e acho que tudo isso é muito relevante eu aliás aqui há uns anos atrás e durante algum tempo presidia uma coisa que havia em Bruxelas sobre as novas tecnologias havia nove países envolvidos houve muitas experiências de novas tecnologias em sala de aula houve muitas apresentações grandes sucessos com muitos projetos e lembro-me de uma vez numa das apresentações era uma professora inglesa nova muito nova que tinha um projeto já não me recordo com o que era com a utilização do terremóvel já não me recordo exatamente o que era e era uma pessoa muito entusiasta grande entusiasta das novas tecnologias mostrou fez a apresentação e eu no final perguntei-lhe assim mas diga-me lá uma coisa não teria feito isto sem as tecnologias ela ficou olhando para mim e disse se calhar eu era capaz de encontrar outra forma de fazer ou seja eu julgo que a grande responsabilidade que hoje as professoras e os professores têm não é a de utilizarem uma tecnologia ter agora um quadro que faz umas coisas extraordinárias não é encontrarem como o Henrique disse aliás o que é que eu na forma de ensinar como é que posso utilizar este equipamento ou aquele equipamento ou esta técnica ou aquela técnica isto depende muito eu sou serei contra qualquer o ministério emite diretivas a mais na minha perspectiva bombardeia-vos com coisas e mais coisas e mais coisas porque a ideia do sistema educativo é preciso fazer várias coisas mas isso fica para o outro dia cada escola é uma escola cada escola encarará os problemas da forma que o entender o que tenho a sensação é de que a evolução não é aquela coisa de uma varinha mágica que diz agora são as novas tecnologias nas escolas e agora os meninos passam a aprender de outra forma isso não vai acontecer o que vai acontecer é a introdução digamos do digital chamemos-lhe assim na vossa forma de trabalhar mas na vossa forma de trabalhar não é uma coisa em que vocês entram e depois estão ao equipamento e o equipamento faz não vocês é que fazem há uma experiência que se fez aqui um projeto aliás que foi lançado ainda no meu tempo ali na Fundação Rubenquian com três escolas aqui no Ribatejo e que foi feito entre a Fundação Rubenquian e a Samsung a Samsung ofereceu um um tablet a todos os professores e a todos os estudantes todos os estudantes e todos os professores tinham um tablet e ao fim três anos esse livro foi publicado ou esta tem um prefácio meu esse livro foi publicado com os resultados e os resultados o que dizem é uma coisa simples a introdução destes equipamentos a grande utilização que eles tiveram dos miúdos foi para fazer jogos os miúdos que jogaram foram jogos há uma parte que foi utilizada porque os professores comem o resto foi jogos jogos e contacto não aquelas coisas fantásticas que os miúdos fazem sem a gente dar por isso portanto as novas tecnologias não são uma panaceia não vêm resolver os problemas a seguir à guerra pensou-se muito que a televisão ia ser uma coisa extraordinária e com a televisão ia toda a gente aprender tudo e tal porque a imagem em casa a televisão deu no que deu acabou nesta coisa que é quase por vezes de uma enorme impecilidade não é? televisão impecilidade tirando quatro ou cinco quatro ou cinco não duzentos canais temáticos que a gente não consegue ver e que são realmente absolutamente extraordinárias histórias o National Geographic aquelas coisas todas extraordinárias que é para aí em que a gente tem um conhecimento absolutamente fabuloso através da imagem o resto é os canais os canais alguém falou disso há um bocadinho da pseudociência a pseudociência a pseudociência é porque nós estamos cheios de pseudocientistas pseudocientistas os estudos extraordinários pessoas que aparecem com umas ideias a dizer umas coisas fantásticas e tal eu como praticamente não vejo televisão não vejo uma coisa que me está muito impedindo vejo uma coisa com toda irregularidade e que é um exercício de autoflagelação quer ver os jogos no Sporting isso vejo vejo todos é um exercício de autoflagelação já bem mas eu sou do Sporting há 60 anos portanto não vale a pena eu querer mudar mas eu julgo que o combate à pseudociência é muito o combate ao engano à mentira à digamos à ausência de verdade nós vivemos muito numa ausência de verdade porque eu falo num mundo pós-verdade não é só um pós-verdade é da ausência da verdade não se respeita a verdade e a formação que se dá na escola tem que ser uma formação assente na verdade é um contraponto a isto o mundo está e penso que estaremos todos de acordo aqui o mundo está essencialmente mediatizado aquilo que não aparece na televisão não existe por exemplo o bom que vocês fazem nas escolas todos os dias ninguém sabe ninguém sabe ninguém filma uma aula de sucesso ninguém filma uma escola de sucesso o que se filma é o que? a professora que levou uma estalada da aluna a professora que arrancou o teléxu da aluna o pai que foi à escola e bateu em não sei quem os miúdos que se bateram com uma faca de não sei o outro isto é que são os tutores da escola nós temos de ter a noção de que vivemos numa comunidade a comunidade educativa em que tudo o que passa para o resto da sociedade é o negativo não é? o positivo é raríssimo é raríssimo conseguir-se uma coisa que eu faço às quintas-feiras que eu faço às quintas-feiras e tento que a RTP me diga uma coisa muito boa uma fábrica que faça esporte bem e que tenha um produto muito inovador isto não é notícia notícia é a fábrica que fechou é a fábrica que funcionou mal é o funcionário que foi posta na rua é o outro que fez não sei o que é o desfalque não sei onde é a fábrica isto é aquilo e isto empreendou-se da sociedade nós vivemos neste mundo quer dizer vocês olham para um telejornal e da primeira à terceira notícia o que é que vem? quer dizer já não vou para aquelas em que é só o crime não é? mas o resto é só a notícia negativa e portanto a escola tem aqui uma responsabilidade enorme que é repor a verdade nos miúdos é os miúdos perceberem que é mais importante a verdade do que a falsa verdade do que a mentira eu julgo que há aqui uma coisa relativamente aos professores que é muito importante e que tem que ser referido aqui que é quando se diz que os professores são 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 coordenadores e que limitam-se a ter um papel de guias para para os seus os professores têm que saber as matérias que têm os professores têm que saber física os professores têm que saber química os professores de química têm que saber química têm que saber responder às perguntas que lhes fazem e têm que ter outra coisa que é a humildade para dizer olha eu isso não sei eu isso não sei posso ir ver mas eu isso não sei porque também há uma certa tentação da pessoa para ter uma certa superioridade moral inventa uma coisa e diz e três três patacadas portanto é preciso é preciso ter aqui várias o combate eu vou já terminar o combate a pseudociência põe-se faz-se põe-se 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 os miúdos precisam de pensar pensar por eles próprios como os senhores professores e sobretudo outra coisa que é o sentido nós confundimos muito exigência com exames os exames são muito importantes para a exigência mas a exigência é muito mais do que os exames a exigência é uma cultura de exigência e a cultura de exigência começa em casa com os pais relativamente aos filhos os pais têm que ser exigentes com os filhos não é baterem aos filhos pelos estudarem é serem exigentes com aquilo que eles estão comprometidos como os meus professores têm que ser exigentes consigo próprios como eu tenho que ser exigente comigo próprio eu sou um grande adepto do ciclismo no ciclismo há uma prova chamada o contra-relógio individual o contra-relógio individual o atleta tem 30 quilómetros para fazer e treina todos os dias esses 30 quilómetros para ver se faz um tempo melhor amanhã do que fez hoje a pessoa luta contra si próprio e esta luta contra si próprio isso é que é a exigência não é esta coisa exigente é o tipo que faz os problemas mais complicados que é a coisa dos professores ou dos testes em que a pergunta é muito simples mas depois tem uma rasteirazinha uma coisinha que é não é é uma coisinha é uma coisa é uma coisa absurda eu apanhei-me duas vezes isso mas é absolutamente absurdo eu lembro do meu exame de sétimo ano de geometria descritiva tinha um truque tinha um truque em que só o meio deles é que acertaram eu por acaso acertei mas era tinha um truque e lembro-me dos professores de geometria descritiva de desenho andaram a adição na edição a ver quem é que tinha dado o truque e quem é que não tinha dado o truque isto é uma negação do que a avaliação e pronto com a negação muito telegraficamente já agora por falarem na pseudociência como diz o professor Marcelo Guerreiro a pessoa tem que pensar e tem que perguntar e portanto eu vou dar o exemplo que conhecem todos que há disciplinas próximas da medicina que são muito boas a osteopatia a acupuntura a fisioterapia e há outra que é o maldravice que é aqueles tipos que dividem aquela molécula por um milhão de vezes e aquilo faz um efeito extraordinário há um tipo que divide a molécula um milhão de vezes é uma coisa de água e divide um milhão de vezes e aquilo dá-lhe um efeito e percebem portanto isto é facilmente claro que eu sei porque é o meu mundo para muitas coisas é difícil a gente ser capaz de sei lá não sei se devem ter visto uma entrevista muito engraçada com a Isabel e o Hubert no outro dia e por exemplo a discussão se o cinema o que é que é verdade e o que é que é falsidade o teatro ou o cinema e isto não é pseudociência mas é uma pergunta muito difícil e eu não sei responder não tenho bem a noção do que é que é mais verdade é o cinema ou é o teatro onde eu quero chegar é que em relação a coisas factuais a pessoa tem que perguntar pensar e se não souber a pergunta e pelo amor de Deus quer dizer se um tipo de vida molécula uma vez um milhão de vezes e aquilo dá-lhe um efeito extraordinário epá não é verdade é maldravice e só dois pontos que é o problema das tecnologias porque o que quero o professor Henrique Leitão quer o professor Marcelo que levantaram que é o problema a exaustão destes meios da mediatização e nós há bocado discutíamos um bocadinho a propósito da sustentabilidade o mundo está a acabar porque a gente epá os recursos físicos e químicos e biológicos e a biodiversidade já sabemos tudo isso para nós também que andamos neste mundo há dois aspectos de exaustão que são horrorosos um que é o da atenção que estávamos a discutir os miúdos estão a perder a empatia e estão a ter um problema gravíssimo de a exaustão da atenção e o outro problema é o fim da política enquanto também a exaustão das relações e o problema o aumento das desigualdades portanto também agora sociocultural portanto nós temos um aspecto fisico-biológico da sustentabilidade que é gravíssimo é evidente ninguém discute isso não é preciso não é preciso pormos o António Guterres com a aguinha pelo joelho é pá porque ele está mesmo mal portanto não é aldravado não é pseudociência aquilo é verdade percebe portanto mas nós temos outro problema nós estamos a esgotar as atenções das pessoas dos miúdos sobretudo e depois dos miúdos que ficam grandes e a política no sentido a política nobre e nós estamos a esgotar aí e isso é um problema e isto leva-me também ao professor Henrique Leitão que dizia uma coisa muito interessante o problema das tecnologias e as capacidades que nós temos e nós temos a certeza que vai haver sempre uma porcentagem dos miúdos que vão ser geniais e para mim o que é interessante é pensar esses vão ser 2%, 3%, 4% destes miúdos que vão cavalgar tudo e que vão descobrir tudo e eu estou convencido que infelizmente isto vai aumentar as desigualdades isto é nós vamos ser isto é por bem e é estimular porque os miúdos são geniais e alguns serão sérios outros serão menos sérios não é isso que está em causa o que está em causa é que tenho a certeza que vai haver sempre aquela coisa gaussiana vamos ter uma pequena porcentagem de pessoas geniais e como é que a sociedade vai lidar com tipos geniais porque eu estou convencido que isto não os vai puxar pelos outros vai de alguma maneira criar um fosso não tenho a certeza muito obrigado vou ser também rapidíssimo a pergunta sua é um problema concreto identificado eu não acho que a ciência seja a solução aliás nós não temos indicação para dizer isto porque nós temos países que têm todos os indicadores de culturas científicas muito mais maduras do que as nossas e que têm níveis de pseudociência comparáveis ou maiores do que o nosso e portanto é óbvio que a insistência na cultura científica não tem incidência pelo menos de uma maneira simples sobre a pseudociência o problema é muito mais profundo o problema tem a ver com penso eu com a possibilidade de usar aliás o problema até de certa maneira parece ser uma reação nas sociedades agora que isto demorava mais tempo elaborado a reclamação indevida de que só é possível gerar conhecimento válido no âmbito científico isto foi uma tragédia por exemplo para as humanidades como sabem e isto é uma claim é uma afirmação com que eu não concordo e que eu acho que é em última análise destrutiva uma pessoa que leia o crime e castigo do Dostoevsky fica a saber muito sobre o que é que é um ser humano sobre o que é que é o valor moral dos atos etc e dizer que aquilo que acontece ali é apenas uma coisa emocional desprovida de conteúdo cognitivo porque a única fonte de conteúdo cognitivo é a ciência eu acho que é uma coisa desastrosa e eu acho que a pseudociência foi um disparar na tangente de pessoas que se rebelaram com isto e portanto a convicção de que a insistência em conteúdos científicos que diminuam a pseudociência eu penso que não é correta parece-me por outro lado a ciência tem uma coisa muito importante a dizer neste assunto e isto foi dito digamos supremamente por um dos maiores cientistas do século XX um americano chamado Richard Feynman os físicos todos sabem quem era a propósito na altura em que o Space Shadow houve um suspense que eles rebentou e ele foi a uma comissão que teve de fazer um inquérito e depois descobriu o que é que tinha acontecido e o que tinha acontecido basicamente é um problema complicado mas basicamente eles não tinham ligado a um arrefecimento súbito que depois que fez logo os famosos O-Rings congelar e partir de não sei quantos e depois ele terminou e diz because you cannot fool nature a natureza não se aldrava e isto eu acho que é uma afirmação muito importante que educativamente apareça a natureza não se consegue aldravar e portanto se a gente tenta fazer uma coisa temos mil e um mil e um problemas de mil e uma variedades nem vou comentar mas é um leque enorme de problemas e que comungam de uma coisa que o ensino bom em ciência científica deveria tentar corrigir e o que comungam é convicção de que se pode aldravar a natureza pode-se aldravar por exemplo discursivamente eu posso discursivamente refazer a natureza não posso ou posso aldravar como uma tensão de poder explorar os recursos naturais não posso a natureza kicks back sempre eu acho que é uma coisa importante para a ciência ensinar os medos que é uma grande que é uma coisa importante que é uma coisa importante que é uma coisa importante Obrigado.